Ah, 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 ah Não ter a melhor cidade é mudar Não ter a melhor cidade é mudar Tu meirei sab se tareib hai, huda Tera meira rishita ajeeb hai, huda Tera hii gita mein gaun 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 T E aí Para assistir a video, por favor, se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal.